Oi meninas e meninos, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos gravar mais um Rico vs Pobre Então deixa bastante like pra gente Pra gente saber que vocês gostam de vídeo assim Se inscreve aqui no canal se você tá chegando aqui agora Ative o sininho pra gente ser pernante Com o sonho dos vídeos E gostaria muito de convidar você Se inscreve lá no meu outro canal que se chama Canal da Silva Lá é um canal somente de atrezanato Coisinha de boneca, é bem legal Eu criei faz pouco tempo, então se inscreve lá O link vai estar aqui embaixo E é isso, vamos ao vídeo Vamos Joana, traga meu almoço Estou indo, madame Obrigada Joana, cadê minha água? Estou indo, madame Joana, cadê sua máscara higienizadora? Eu já falei que eu não quero que você sejam jantar sem a sua máscara Esculpa, papai Joana? Sim, madame Tire meu almoço Claro Já estou satisfeita Ai, que fominha Deixa eu jantar Mulher É bem logo, se não sua novela vai acabar e você não vai ter assistido nada Já vou, Zé, já vou Delícia jantar assistindo novela Oi, Stéphane, tudo bem? Tudo O que você vai querer fazer hoje? Vou querer fazer francesinha Claro Faço em casa mesmo Faço em casa mesmo Ai, arranquei um bife Será que já amoleceu minhas cutículas do pé? Ai, arranquei mais um bife Ai, Bec, estou super ansiosa para fazer a sobrancelha definitiva Estou sabendo que é um produtinho novo de Paris, a pigmentação É, tudo importado Vai ficar super perfeitinho Nem vai dar para perceber Ah, então faz Ai, confio Estou em ótimas mãos Prontinho Ai, estou super ansiosa para ver o resultado Nossa, que natural Vai durar um ano Se no caso sair, pode voltar aqui que eu faço de novo, tá bom? Qual o valor mesmo? Cinco mil reais Ah, tá Então vamos lá passar o meu cartão Então, mulher Tu vai querer fazer a sobrancelha definitiva? A minha está na promoção Quanto, mulher? Eu estou cobrando cinquenta reais para fazer a sobrancelha definitiva Não sai mais e fica lindo É um novo produto que eu trouxe da China Que eu comprei lá na Vida, cinco de março Ah, mulher, eu quero experimentar Está super na moda, né? Está super na moda Tu vai gostar do resultado Tu vai amar a minha sobrancelha definitiva E o preço está de graça, R$50,00, mulher Prontinho, mulher Está quase no fiozinho Prontinho Agora, você tem que colocar pomada por sete dias Para cicatrizar Não pode comer carne de porco Segue direitinho Quando ela cicatrizar Ela vai ficar ótima Nos primeiros dias Vai ficar um pouco chamativa Mas depois cicatrizar Você vai ver como ficou linda Agora levante e veja no espelho o resultado Amei! Ah, moleque! Que bom! Você podia aumentar o preço, mulher Tu acha que eu devo aumentar o preço? Claro, mulher Tá bom! Ai, que bom que tu gostou Eu vou arrasar Victoria Paris, né? Isso A barra é para a engenharia Horário das oito ao meio-dia Ótimo, horário perfeito Salário, R$5.000,00 E segunda a sexta Muito bom, muito bom Fala alguma língua? Falo Português, francês, espanhol, libanês, chinês, francês, enfim, todos Qual é a sua experiência? Já trabalhei em todas as multinacionais dos Estados Unidos Paris, Newark, Miami, Equador Perfeito, está contratado, emprego é seu Pra começar quando? Daqui a um mês Daqui a um mês ainda? Ah, que ótimo! Maria Pentefino da Silva pode entrar? Boa tarde Boa tarde O emprego é para auxiliar de limpeza Das cinco da madrugada às oito da noite Nossa, que expuxado, moça Salário, R$500,00 De segunda a domingo Poga uma vez na semana Qual a sua experiência? Então, eu já trabalhei de limpar Em casa de família Já trabalhei em firma Já trabalhei Como dona de casa mesmo, né? Que você sabe que a gente trabalha muito em casa Ah, eu sei cozinhar Eu sei lavar Eu sei fazer tudo Eu sei carpir Eu sei pintar a casa Eu sei fazer tudo Você falou alguma língua? Ai, moça Eu falo bem mal o português Você está contratada Mas é pra começar quando, moça, esse emprego? Hoje mesmo Hoje mesmo? Tá Então, ah, que bom Meu emprego Estou muito feliz Agora sim Agora sim Parem De novo Tchau 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 Tchau